E aí, aqui é o Ian, sejam bem-vindos a mais um React de Bleach. Já chega deixando o like, que seu like vai me ajudar muito mesmo, mano. Então deixa o like aí. E se você quiser ter acesso antecipado a todos os próximos vídeos de Bleach, considere se tornar um membro do canal, clica no botão Seja Membro ou indo no primeiro link da descrição. Porque todos os membros recebem os vídeos de Bleach antecipadamente, mano. E eu tô falando aí de mais de um episódio antecipado, mano. Então confere todos os benefícios aí. Porque também tem várias outras coisas, servidor no Discord, emotes exclusivos. Mano, altas, parada, vem com a gente que seu pai é muito bem-vindo. E agora, bora pro React. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, não, 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 não. Não, não, não. Ele fica nessas orelha aí, cara, cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Epa! Epa! Ah, foi por um motivo bom! Tá louca! Tá moscando! O que é aquilo ali? O que é isso? Ah, é a mão do velho! O que é isso? O que é isso? E aí 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 O que você pediu é você. Você vai fazer isso. Você fala muito bem, né? Mas eu ainda estou falando de um homem que não é um homem. Ah? Você não tem nada de descanso. Você não tem nada de descanso. É isso aí. Ahahahah! Você está em sua mão? Você tem que ir atrás da mesma coisa. Mas eu não tenho nada. Não tem problema, eu não sei. Eu não estou falando sobre a bancai dele, hein? Eu não sei. Ele não falou mais nada, sua mão deu essa. Deixou no ar, ali. Sim, sim. O que é louco? 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 O que é louco?